O que é? Mas que preginto é, Barbarenda? Ah, capitão enfeitado. Tô com o corpo em bodegado de canseira. Ah, cansado de que, senhor? Você teve domínio até agora? Ai, mas ele teve um domínio enfeitado. Imagina que aquele sonhão que tava carregando, que é? Por que você não dá mais um detalhinho pra te contar? Oh, quem quer que isso que eu neguei acertar? Eu vou dormir lá no lugar. O que é que o seu prêmio é de preginto e adoro? Parece que sou mais ruim e ruim. Já tomei, já tomei. Só que você não pega o exemplo de Jorima, por exemplo. Ficou a chacra do pai aqui do Francisco e ninguém andava pra cá que não ia pegando. Todo mundo falava. Pois ela foi do jeito que o homem passou a mão no catandu. Regirou aquilo tudo, esforçou, plantou a conta do cana. E que cana? E que cana ele tem hoje, hein? Sim, que cana de pendula foi, coitado no meu pai. E o japonês, então? Ah, o japonês pra trabalhar não é daqui. Mas no arranjo ele sabe não, mas ele chega. Não é o nome daquilo que trabalhava pra mim? Pucacu, 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 pucacu. Pucacu, pucacu, pucacu. Mas que não ia dizer, o japonês chegou aqui, como ele se limpia do mesmo saímoço. Da rua plantou as batatas, veja só que batatada que eu ouviou. É... Tá vendo? É isso que eu tô vivendo. E eu sei que você ia viver deitado eternamente em vez de prêmios. Mas fez e plantos da tição. Se alguém me for encontrar o senhor que investiu o trabalho, o que é que você fazia? Vamos falar a verdade. Eu passava a mão no meu rio que fala, sentava uma bordura na cabeça e deixava muito óbvio. Foi falar nessa vontade de trabalhar. Não sei se já conhece aquela moda que eu inventei junto com a varela? Ah, como ele é do tabuco. Hum, cancela como ele é. Não sei se já conhece aquela moda que eu inventei junto com a varela. Terça-feira é dia santo, meu trabalho é pecado. Quarta-feira eu tô doente, morrendo a segunda-feira é feriado. Terça-feira eu não trabalho, hoje é dia de azar. Sábado, décimo de semana, morena, perdição e descansar. Assim não leva a semana, sem ter tido a trabalhar, pois aqui nesse Brasil ou morena tudo nasce sem plantar. Tchau. 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 Tchau.